Atenção! Atenção! É eles, Tarcísio Meiras Band, aqui plugado no Chimia Geral. Êêêê! Viva! Viva eu! Viva tu! Viva o papo do tatu! As trombetas do inferno! As cornetas do diabo! Cornetas do diabo! Cornetas do diabo! Essa é uma homenagem ao Gordo Flávio! O cara do Regi Neto, o Porto Alegrense, que é tão legal! Um dia virei machão, um dia deixei de ser putão, encontrei o Gordo Flávio com o pau na mão. Tava comigo o Tizil, apareceu! O Gordo Flávio! O Gordo Flávio me disse amor e eu disse não. Todo mundo! O Gordo Flávio é o nosso rei, e o Nenê 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 Gordesil é o nosso patrão. O Gordo Flávio é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso patrão. O Gordo Flávio é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso rei. O Gordo Flávio é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso patrão. O Gordo Flávio é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso rei, e o Nenê Nenê Gordesil é o nosso rei. E aí vai derrubar! Vamos lá, Maturna! Olha o vocal pintado! Vou calmar os fatos Porto prazo é o nosso rei É bonito! E o nele é curativo É o nosso padrão Aí continua! Porto prazo é o nosso rei E o nele é curativo É o nosso padrão Pra onde? Fábio Couto Nasce rei E o nele é curativo É o nosso padrão Vai, eu mijei do lado do Nego Tizil Coisa bonita Êêêê! Vai, eu mijei do lado do Nego Tizil Lá no show do Antrax Vai, eu falei pra ele É uma honra estar mijando do teu lado Vai, eu molhei as mãos Vocês mijaram dentro do teatro, né? Isso, isso, isso Mijaram no meio do público, né? Vocês mijaram pelo lado Mijei nas calças Vou contar pros seus áfares Nego Tizil Tem muitas coisas ... ... ... ... lá no ... ... ... ... Obrigado.